Doutor, quero realizar a rinoplastia, mas eu tenho medo da cicatriz. Então, basicamente existem dois tipos de rinoplastia. A rinoplastia que a gente chama de fechado, em que todas as incisões são por dentro do nariz, e a rinoplastia aberta. A rinoplastia aberta, ela permite muito mais o controle da ponta do nariz. A gente consegue muito mais definição, a gente consegue muito mais estabilidade da ponta. Então, por isso que a gente prefere esse tipo de rinoplastia. E não precisa se preocupar em relação à cicatriz. No pós-operatório imediato, logo depois da cirurgia, a gente vê a incisão nessa região do meio, que a gente chama de columela. As incisões nas laterais, elas não dão acesso a lugar nenhum, elas só servem para afinar aqui. Essa cicatriz aqui, geralmente com dois a três meses, ela vai ficar vermelhinha, que é normal como qualquer cicatriz em qualquer parte do corpo. E depois desse período, ela vai sumir. Literalmente, ela vai sumir. A gente sabe que nessa região do terço médio da face, principalmente nessa região da columela, é muito, muito raro queloide. Eu, particularmente, nunca vi um queloide nessa região. Então, se a preocupação é essa, pode ficar despreocupado. E, então, a rinoplastia aberta hoje é tido como o melhor acesso e o melhor jeito para se realizar, então, uma rinoplastia estruturada para conseguir, então, melhor definição e um nariz mais bonito.